E muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções para a Rádio Difusora Jundiaí Tainan Franco na área com vocês pela próxima hora entrevistando o que é uma gata garota que vai contar toda a sua história desde criancinho lajeado passando por Porto Alegre vindo para São Paulo e dominando o mundo ela é uma multi artista né designer de formação ela é compositora ela é instrumentista ela é cantora ela também gente faz o que velas artesanais com o Fafá de Belém que é o novo hobby da gata eu leio seu Twitter a Felipe Cato comigo hoje aqui nos estúdios bem-vinda bom dia boa tarde boa noite Brasil um beijo para Itália também que está nos ouvindo muito bem mundo bem-vindos estamos universais essa aqui são as nossas câmeras essa aqui é a sua essa é a minha essa é só a minha é só sua só seu close temos uma aqui em conjunto adorei a iluminação faz a gente ficar bela não é mas você não precisa né você também já tem uma luz que acende por e se chama corretivo o nome da beleza maravilhoso não precisa dar não precisa falar o truque é só viver é querida porque bonito assim né na na mídia entendeu só maquiada mesmo porque assim na vida real coitada né não não é bem assim conheço pessoas belíssimas que ficam até feias na televisão você você é belíssima te vejo muito pela internet obviamente mas pessoalmente achei tudo eu tô num look aqui para quem não tá podendo ver eu tô com um look meio Sporty Spice hoje eu ia falar isso eu tô totalmente Spice World que é a minha Spice preferida né a Mel C é a melhor a mais cantora mais sapatona também ela adora sim ela tinha uma uma sapatonista assim deliciosa ela tinha sempre né viu vamos começar lá de do sul da vida nossa gente começou novinha cantando pai músico músico de baile que acho que não tem escola maior pra pra músico do que cantoras do Brasil não é Brasil profundo Brasil profundo seu pai não tocava vaneirão não né tocava na verdade assim o meu pai ele ele tocava em banda de baile nos anos 70 assim assim depois disso ele não tocou mais e aí quando ele 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 trabalhava com a minha mãe na churrascaria dela você tem um combo de gauchice não minha mãe adora de uma churrascaria até hoje agora não é não tem mais tanto caso da crise né que o infeliz lá do outro presidente é fez com que o Brasil não conseguisse mais consumir carne graças a Deus a minha mãe é uma mulher de negócios uma capricorniana genial bafo e hoje eles estão servindo almoço assim tem eu nasci dentro dessa churrascaria né fui criada pelas funcionárias pelas pessoas que estavam ali sempre via minha mãe trabalhando assim então cresci dentro desse ambiente de uma mulher muito forte eu acho assim todo mundo fala muito do meu pai da influência que ele teve na minha vida mas é claro que meu pai sendo músico ele tocava lá na churrascaria de domingo eu lembro meu pai cantando lá ele faz um repertório tipo de tudo né tudo que tocava no rádio então misturava um pouco de um momento ali tinha umas músicas galdéria aí depois ele tocava música pop que é o que ele gostava tipo umas músicas que ele achava bonita enfim e a minha mãe trabalhando lá sempre carregando tudo e até hoje assim uma pessoa que eu amo e admiro e e tava lá tenho muita admiração porque claro que se tem uma coisa que é lógico que ser filha de um músico me fez ter a coisa da música agora eu só consigo só consegui ter uma carreira só consegui de fato pensar na minha carreira como artista através também do exemplo da minha mãe ser uma pessoa muito guerreira porque se não fosse eu ser filha dela meu amor eu já teria desistido há muito tempo porque a vida nas artes não é fácil né sempre tem aquela coisa você é músico e trabalha com o que né que é um clássico do do brasil eu perguntei do teu pai primeiro pra saber se desde criança você tinha essa fazquinha pro mundo das artes muita quem era a filipe jovenzinha era uma jovenzinha uma gotiquinha de pracinha tomando um vinho doce um sangue de boado eu era uma criança eu era uma criança trans né porque eu lembro quando eu era bem pequena eu tinha dois três anos quando eu comecei a entender o que era o gênero eu sempre fui muito expressiva eu gostava de dançar gostava de cantar mas eu era muito afeminada né então assim é quando eu fui entendendo que aquilo não podia ser eu sinto que eu fui me fechando e virando uma criança muito fechada porque eu já verbalizava pros meus pais que eu não era um menino que eu não gostava de ser um menino que eu detestava tudo que era de menino que aquele mundo não era meu e eu fui me deprimindo eu fui me deprimindo assim a minha infância ela foi muito triste por causa dessa solidão que eu sentia e por causa dessa é impossibilidade de eu fazer o que eu amava de eu poder ter os brinquedos que eu gostava eu não podia ter o brinquedo que eu queria sabe então foi uma coisa assim de uma a arte foi o que sempre manteve a minha alma viva sabe porque eu poderia expressar através dos desenhos através da literatura através da música através de tudo isso é que eu consegui expressar a pessoa que eu era assim mesmo no meu silêncio de eu não poder verbalizar não podia verbalizar e não podia então meu corpo ficou atravancado meu corpo ficou engessado meu corpo ficou danificado por essa experiência assim eu acho que depois de muito tempo eu fiz muita terapia e muitos tipos de terapia pra conseguir depois dos 30 anos hoje com 36 anos de idade subir no palco e fazer um show como beleza são coisas acesas por dentro que eu acho que é a minha cura do meu corpo e da minha identidade sabe foi uma coisa bem bacana de fazer mas eu quando era criança eu era muito dentro do meu mundo assim eu vivia dentro do meu mundo não tinha nem repertório né hoje eu vejo umas crianças uns jovens que já entendem o que aquilo significa né o que é a não binariedade eu vejo isso acontecendo muito mais cedo sim né então ainda que seja doloroso esses esses processos sejam dolorosos eu vejo pessoas cada vez mais jovens com mais repertório coisa que não tinha nos anos 80 90 né eu lembro que as pessoas é artistas gays era uma coisa meio jocosa era uma coisa né caricata né não tinha uma na mídia assim essa força que a gente vê hoje né é que é uma coisa muito nova eu acho também assim eu fiz as pazes com essa parada do passado da minha história porque também é isso a gente foi a geração que abriu a gente é filhas também de muitas pessoas mas eu lembro da minha turma de escola ser a primeira turma que tinha pessoas LGBT que era eu era Thaís era o Lucas era a Poliana meus amigos que estavam todos lá e a gente era a primeira turma primeiro momento na escola que tinha um grupo de pessoas LGBT que se beijavam que saiam de mão dada a gente provocava então a gente tipo foi um momento de quebra eu acho que eu só consegui ser quem eu sou através de muita rebeldia eu mentia fugia fazia o diabo quando eu era adolescência tudo que eu tive de reprimida e triste na minha infância eu fui adolescente mais afrontosa porque assim é claro que a gente não tinha muito essa ideia do que que era a não binariedade a gente já sabia que existia esse espaço de expressão de gênero mais fluido não fluido mas assim mais sei lá rebelde mesmo contestador através do rock né então o rock as artistas e os artistas de rock o Bowie o Brian Mocha do Placebo Joan Jett todas essas pessoas que sempre tiveram ali um pouco meio que que eram ambíguas assim sempre me atraíram muito assim me libertaram muito e eu já adolescente já tava lá sei lá 16 anos indo pra escola com o olho preto assim porque era a maneira que eu conseguia de expressar quem eu era de se colocar no mundo né de existir inclusive né e era divertido eu gostava eu sempre tive muito mais gosto pela afronta e do que exatamente medo do preconceito sempre achei que o preconceito era uma coisa absolutamente ignorante aquilo não machucava tanto eu gostava da cara das pessoas de choque quando eu chegava na escola assim tipo olha lá vem ela nós jovens bruxas e porto alegre sempre teve uma um cenário cultural muito pungente né porto alegre sempre teve diversas cenas né e muita coisa é que a gente acabou consumindo aqui no eixo rio em são paulo que era onde estavam as gravadoras é para onde todo mundo vinha em busca né de ser descoberto tal que a gente via acontecer inclusive as questões de movimento punk na são bento em são paulo toda essa essa rebeldia do abc paulista né e aí na são bento tinha as travestis com os punks com a galera do hip hop e é tudo isso né acho que essa essa parada esse é o mundo que a gente vive sabe a gente sempre tinha esse lugar tinha tinha esses encontros de dessa liberdade de se ocupar tinha muito na época eu acho que eu fui adolescente em porto alegre num momento muito legal assim acho que foi o grande último suspiro do rock and roll naquele lugar depois virou outra coisa acho que o a direita o conservadorismo que veio depois ali sei lá de 2008 2009 foi uma coisa que foi deixando a cidade um pouco mais desinteressante hoje porto alegre é uma outra cidade eu acho que ela é uma cidade está melhor acho que é uma cidade mais aberta mas inclusiva que absorveu outras coisas a gente em porto alegre tinha uma questão que o gaúcho naquele momento a gente era um lugar muito em nós mesmos assim eu não tinha colegas de outros lugares do brasil a gente não tinha diversidade então assim não tinha gente de outros lugares não absorvia culturas né por exemplo eu só fui comer a primeira vez um acarajé quando eu fui pra são paulo não tinha onde tu comer um acarajé em porto alegre não tinha não tinha nada de cultura nordestina hoje tem sabe então assim era uma coisa que porto alegre ficava muito ali fechada nela mesmo fechada nela mesmo mas na época que eu tava crescendo e tipo indo pro bambus pro garagem hermética pro ocidente pro beco todos esses redutos que era onde a gente via os nossos amigos e as bandas né eu cresci assim eu acho que uma das melhores coisas assim que me influenciaram como artista foi que eu peguei uma época que porto alegre a diversão da das crianças era ter banda e a gente tinha banda a gente fazia show a gente a gente se unia compunha tinha uma coisa muito assim movimentos de muita muita musicalidade muito rock assim em questão de identidade né de vocês é forçar sua identidade ou contestar sua identidade através de uma expressão artística a banda é uma coisa que é no coletivo né também você agrega outras pessoas como uma tribo mesmo né até hoje eu peguei que eu tenho esse pensamento sabe apesar de eu ser compositora e cantora e tem assim o meu nome na parada todo o meu trabalho desde a parte musical até a parte visual todas as coisas que acontecem no meu trabalho é pra mim a gente é uma grande eu acho que eu penso que a gente é meio que uma companhia de teatro assim que tem várias frentes tem várias coisas mas que é um trabalho de grupo é um conjunto é um conjunto é um conjunto sempre vai ser porque a arte pra mim fazer sozinha é um porre eu eu tenho muita dificuldade precisa do coletivo pra isso vir à tona né pra isso existir pra isso existir me diz uma coisa aquele garoto se entendendo ali na não binariedade aquele adolescente transgressor quando sobe ao palco quando decide que a arte a música em si vai ser o caminho de se expressar de se colocar no mundo quando isso acontece foi uma decisão ou foi uma coisa que acho que aconteceu várias assim eu desde criança cantava lá com meu pai né tipo domingos e nos domingos poderia ter subido a churrascaria ai credo pelo amor de deus nunca eu não quero nunca ter não eu tenho assim as dores e delícias de ser artista as vezes é muito difícil mas na boa assim ter estabelecimento na boa a pessoa tem que querer muito viver assim eu vejo a minha mãe trabalhando que nem uma louca ela ama o que ela faz porque se ela não amasse meu amor ia ser um horror que é muito trabalho é muito difícil lidar com comprar vender ai eu detesto isso não quero saber eu detesto não não ia conseguir nem meu irmão conseguiu pegar essa bronca deixa lá ela que tá ótimo ela tá sendo feliz lá no comércio dela não eu comecei na música assim desde muito cedo eu sempre adorei cantar eu sempre adorei tudo mas eu também sempre gostei das outras coisas eu gostava de escrever eu gostava de desenhar eu gostava de pintar eu gostava de muitas coisas e eu sempre deixei isso meio aberto assim eu sempre soube que eu ia trabalhar com arte eu sempre soube que a carreira de artista é muito difícil e quando eu decidi estudar uma fazer uma faculdade eu fazia faculdade de design porque eu sentia que o design eu tentei fazer faculdade de teatro também mas não quis porque eu achava que aquilo era uma coisa era demais assim eu não queria estudar eu não queria eu não queria estudar uma coisa só eu queria meio que pegar um pouco de cada coisa sabe então o design foi um lugar que eu consegui aprender sobre cinema sobre desenho sobre software edição de coisa então até hoje eu acho que assim o que segurou sempre a minha carreira foi o fato de eu ter uma hiper independência e mão de obra assim de poder fazer as coisas sabe tipo principalmente na pandemia se eu não tivesse esse conhecimento de design de saber editar vídeo de saber fazer as coisas e por causa desse meu conhecimento de sistema e software também é uma coisa que eu comecei a produzir em cima disso produzir música é uma lógica ali do computador que a gente vai desenvolvendo e acho que foi uma coisa muito engrandecedora até hoje eu faço meus trabalhos de design já fiz capas para outros artistas e adoro trabalhar com isso também mas eu estava preparada para tudo assim quando eu vim para São Paulo vim para fazer um show pensei que eu ia pegar minhas coisas embora e acabei ficando assim não era um plano era um desejo de querer ter uma carreira como cantora tipo e artista mas eu sempre tive que ter um plano B porque eu moro no Brasil né meio difícil da gente se jogar numa profissão como artista e não não ter um plano B é às vezes a gente tem cinco empregos para manter a nossa arte viva né tem todas essas questões chega em São Paulo faz o show e não volta não volta tipo Madonna um mal estar e um sonho mudou de vida decide ficar em São Paulo eu sempre quis ficar em São Paulo assim você se identificava assim com a coisa de São Paulo sabe que eu amo tanto São Paulo que às vezes eu ando pelo centro de São Paulo e eu olho assim e falo eu ainda estou aqui não porque agora você mora num sítio né eu estou no meu momento sítio momento camponesa eu entrei numa desassociação maravilhosa saudável inclusive saudável de que agora começou o friozinho a chuva fiquei na minha casa assim com meus bichos trancada e falei assim gata eu estou no meu sítio não estou em São Paulo não me convide para nada aí sabe o que é com você tem um bezerro na cozinha meu cachorro ele parece um bezerro de tão grande ele simboliza o mundo dos bezerros eu lembro que a tua eu lembro a primeira vez que eu te vi assim obviamente foi com um saga rima rica eu lembro desse lugar assim de olhar e falar uau né que coisa mais absurda assim mas eu acho também que veio quando você ganhou uma grande projeção assim já chega no mercado com música e novela pois é foi uma grande lombra eu não sei como aconteceu isso também eu te pergunto como aconteceu eu já respondi eu não sei como aconteceu eu vou contar como aconteceu porque as pessoas acham que foi um grande case de marketing não foi gente eu lancei o saga da internet na época não tinha Spotify não tinha nada o YouTube estava engatinhando ainda não tinha aquela cultura de tu ouvir música no YouTube como acabou depois a gente tinha o MSN a gente tinha o Soul Seek a gente tinha o Orkut na época e eu sabia que eu tendo e eu como era rata de ouvir disco de blog tinha coisa dos blogs enfim como eu era rata de conhecer música através desses lugares eu fui meio que para os caminhos que eu conhecia então eu gravei esse disco em 2008, 2009 lancei ele chegou a imprimir um disco? fazer um CD? eu fazia artesanal eu fiz uma coisa assim eu fiz só uns para entregar para a imprensa não tinha porque eu não tinha dinheiro ou eu gravava ou eu prensava na época era muito caro crianças na época gravar um disco era caro caríssimo o dinheiro que eu gastei para gravar o saga foi até baixo mas tipo eu tinha dinheiro para gravar 6 músicas não tinha dinheiro para gravar 10 que é o famoso EP era um EP e na época não existia EP as pessoas não lançavam EP porque você pegou bem aquele momento de transição mercadológica também foi quando a gente aprendeu a hackear música porque houve um tempo gente vocês jovenzinhos não sabem de nada a gente pagava para ouvir música você tinha que comprar um suporte que continha uma música então eram dias com uma fita cassete um CD e essa lógica ali nos anos de 2007 2006 ela foi mudando e o mercado foi se adaptando a isso se adaptando não foi processando uma galera processando todos foi bem difícil o negócio de baixar música o EP teve uma questão lá mas o artista ficou meio que no limbo também de assim alguns artistas que eram da indústria fonográfica e ficaram independentes sem o contrato sem o contrato sem o independente eles tinham a possibilidade de se lançar nesse mar novo essas novas águas mas também era um lugar muito incerto ainda na época a música independente pela imprensa era tratada tipo assim esses fedelhos estão tentando fazer alguma coisa então tinha aquela coisa da os independentes que depois eram absorvidos pela indústria era um submundo do submundo do submundo era uma coisa bem bem rudimentar bem baixo augusta ali bem baixo augusta bem sei lá assim tipo tinha muito festival estava começando os festivais hoje as pessoas vão para os festivais assim tipo tem uma outra estrutura mas naquele momento os festivais eram um lugar onde tu ia para conhecer bandas novas basicamente tinha toda uma cultura disso que hoje em dia não tem mais tanto hoje em dia é uma coisa mais comercial eram os festivais menores assim com gente focada na música focada e disposta a ouvir dezenas de bandas numa tarde e aí eu botei a minha música fiz um site Felipe Cato na época botei lá e falei olha botei o link para download gratuito que também era uma coisa que ninguém fazia e botei assim para pagar o meu trabalho para recompensar o meu trabalho distribui esse disco para os seus amigos e aí o que aconteceu foi que eu comecei a ver que eu comecei a tocar fora de Porto Alegre tinha uma grande parte do público que era local lógico porque eu era dali mas o trabalho rapidamente foi para São Paulo era só repertório próprio? ou você tinha músicas que você incluía? não tinha como pagar direito autoral na gambiarra eu não tinha porque eu não tinha não tinha dinheiro para o processinho não tinha dinheiro para nada ou eu gravava as minhas composições eu não gravava nada e aí tipo o que aconteceu foi que essas músicas foram para o mundo eu acabei sendo convidada pelo Marcos Preto que na época era o curador do Prato da Casa para fazer parte do Prato da Casa que para quem não conhece é um projeto do Sesc que tem até hoje que era de revelação de bandas novas toquei nesse projeto que foi maravilhoso um showzão assim acho que era o primeiro ou o segundo show que eu fazia fora de Porto Alegre muito na função de ir para São Paulo ficar em casa de amigo fazer o corre aquela coisa toda e um belo dia um cara que estava fazendo a trilha sonora do Cordel Encantado na época a novela me liga e fala olha a gente está querendo colocar a saga na trilha isso não tinha gravador não tinha nada tinha recém feito meus primeiros shows tinha um EP e um sonho e um download mas é que meu nome estava circulando na imprensa rolava um boca a boca as revistas de música meio que falavam então assim estava num momento assim já começando a aparecer e aí ele me perguntou se eu queria falei lógico mas assim eu achei tão absurda essa história falei tem certeza está me ligando eu para mim eu lembro que eu não tinha nem editora eu tive que fazer isso pós eu não tinha acho que nem SRC das músicas então ele pediu essas coisas e não tinha porque era o meu disco estava lá no no sei lá foreshared na época você estava se pirateando inclusive eu sempre me pirateei até hoje eu me pirateei e aí correu atrás das burocracias musicais mandei para ele e ao mesmo tempo isso eu já estava trabalhando com o meu empresário que foi meu empresário durante sete anos Rossato aliás um beijo Rossato e e aí estava rolando isso assim e aí a Universal Music ficou super interessada em fazer o disco de estreia mas isso mas isso estava rolando em paralelo a história da novela então foi tipo um monte de coisas assim meio cinderela os astros estavam alinhados eu meio que fui fazer esse show no Sesc e saí de lá meio oi everybody wants me me amei it's a girl it's a girl mas eu era uma pirralha cara olha hoje assim nossa como eu era uma pirralha eu era muito pirralha hoje em dia eu teria feito de outra forma tudo mas foi bom pra eu aprender acho que foi uma lição que eu aprendi dentro desses primeiros anos de carreira assim eu tive que ser muito resiliente foi muito novo e muito avassalador pra mim e isso pensando numa pessoa com uma super dificuldade de socialização uma pessoa que tinha uma disforia gigante e eu não conseguia nem aparecer em foto não conseguia aparecer em vídeo eu morria de vergonha não e aí você foi parar no Jô Soares que era a mídia de massa de entrevistador da época ali você era super novinha não era? sim eu tinha 22 anos eu acho era muito nova mas eu mandei bem eu acho nem tô questionando o teor da entrevista tô falando da exposição mesmo a exposição era porque assim você chega com uma música em novela que te dá uma visibilidade nacional e além né porque as novelas sempre foram muito desejadas por artistas mas é que eu como eu era uma pessoa muito tímida o meu trabalho sempre ficou num lugar muito mais sobre a música do que sobre a celebridade eu nunca fui uma celebridade eu nunca pretendo ser porque eu acho um porra e eu acho cafona mas assim o que me salvou foi isso porque eu tinha sempre a minha privacidade eu nunca fui uma pessoa que não pude sair tomar um sorvete nunca tive esse tipo de assédio e mesmo quando as pessoas me procuram ou tipo me abordam dentro de alguma situação cotidiana sempre foi de uma maneira muito elegante muito respeitosa isso graças às deusas eu pude construir construir com as pessoas e hoje ainda mais as pessoas são muito queridas porque eu acho que se eu tivesse vivido uma coisa um pouco mais ostensiva naquele momento eu ia ter pirado porque eu não estava nem um pouco pronta para isso de verdade se hoje eu já não estou pronta eu não gosto naquele momento para mim era bem doloroso e era um risco né e era um risco porque você nessa projeção nacional é óbvio muito artista se deslumbra e aí a carreira passa a não ser não ser mais sobre a música ou sobre a arte que está produzindo mas enfim sobre estar na capa de revista com o Chico imagina que coisa ridícula ainda bem que isso não aconteceu amei ainda bem que acabou com o Chico não vemos mais Caetano Veloso atravessando é que eu sempre fui muito preocupada com a minha música quando eu fui assinar contratos com o gravador a primeira coisa que eu perguntei para eles é tipo assim o que vocês querem gente olha só sou eu tá não sei tem certeza que vocês querem essa pessoa porque assim eu funciono assim 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 eu gosto disso disso e disso eu controlo meu trabalho naquele momento por exemplo eu não tinha dinheiro nem tinha construído uma estrutura de trabalho em que eu tinha de fato autonomia sobre o que eu estava fazendo eu tinha toda a autonomia que eu podia ter pensando que eu estava trabalhando com uma multinacional hoje eu tenho autonomia total e amo e eu acho que o grande sucesso da minha vida foi eu poder gravar quando eu quiser fazer o que eu quiser na hora que eu quiser e poder ter um meu tempo de criação totalmente de não ter que lançar um disco por ano e ter que fazer de ter essas regras de gravadora nem precisa mas naquele momento tipo foi muito bom eu aprendi muito com essa experiência assim aprendi muito o que fazer e o que não fazer e o que não fazer eu lembro de em algum momento aí da tua carreira porque o mercado musical quer te colocar em prateleiras então coloca as pessoas em caixinhas e há uma necessidade imensa de lançar a nova Elis Regina ai nossa gente credo o novo Neymato Grosso quem será o próximo Chico Buarque eu vejo que o mercado ele tem esse movimento de buscar ali alguém pra estar na mesma prateleira ou pra linkar ou pra substituir na arte o que é uma coisa né cafona demodê horrível gente horrível e teve um momento você sentiu isso na tua carreira porque eu lembro de muito te linkarem com o Ney por exemplo mas tudo bem eu acho que assim isso não era uma coisa exclusiva minha isso se fazia com todos os artistas com todo mundo então assim ai meu Deus do céu a fulana é a nova Rita Lee ai meu Deus do céu a fulana é a nova Gal ai meu Deus do céu a nova Bethânia ai minha nova Elis gente parem apenas parem não tem como porque assim tem uma coisa que a gente vai crescendo e virando cascuda que assim isso é uma coisa muito colonialzinha nossa assim não tem porque tu ficar querendo esse espaço eu graças as deusas nunca aceitei a comparação eu sempre achei um porra inclusive já fui convidada um milhão de vezes por vários projetos vários curadores que se acham geniais pra cantar secos e molhados e fazer isso ou aquilo eu cantei com o Ney sim mas eu tô com o Ney com ele com ele mas eu jamais por nenhum dinheiro no mundo já me ofereceram milhões de dólares em maletas misteriosas em aeroportos clandestinos pra fazer esses projetos e eu não vou fazer eu jamais faria porque isso é uma coisa que eu não tenho nenhum interesse artístico em fazer que é o oposto do que foi cantar Gal assim tipo e é isso eu amo o Ney eu amo a Elisa eu amo a Gal eu amo a Bethânia eu amo o Caetano eu amo a música brasileira mas eu acho que assim a minha vida é o suficiente pra que eu fale das minhas coisas eu não tenho nenhum tipo de de interesse em acreditar nisso acho que isso é uma coisa natural quando tem 20 anos de idade mas eu já sou uma loba de 36 entendeu então graças a Deus elas não me comparam mais assim é porque também a tua construção artística foi acontecendo publicamente sim né desde da Felipe ali de Rima Rica de Saga até a Felipe hoje que canta Gal né e muito muitas transgressões neste caminho né inclusive com a tua presença no palco é assim de longe eu não consigo ver uma grande ruptura no seu trabalho assim ah rompi isso aqui não sou mais eu mas uma construção é uma construção eu também acho que não é faz um sentido assim né você olha você pega o todo olhar e fala nossa tem total sentido tudo isso que está acontecendo eu gosto dessa ideia eu estou de fora não é tipo ah rompi mas ao mesmo tempo tem esse lugar de provocar você sempre foi essa mulher provocadora né não era só a jovenzinha as jovens bruxas rebeldes em Porto Alegre no ocidente buscando padaria toda guatiquinha buscando pão cacetinho na padaria buscando um cacetinho ai gente que saudade 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 glúten saudade glúteos não estou brincando mas antes de chegar na gal você tem uma uma construção muito potente inclusive da sua figura é eu acho que o corpo ele é também a minha plataforma de trabalho assim eu acho que tipo eu sempre como eu fui muito disfórica e como eu fui uma pessoa trans que estava ali vivendo uma grande guerra interna consigo mesma de assim essa parada da disforia pra mim é uma coisa muito séria ela é um termômetro quando eu começo a sentir que ela vem ela é uma parada que ela nunca nunca acaba sabe ela é uma parada que eu vou ter que vivenciar o resto da minha vida e de acordo com as minhas experiências eu vou ter sempre que administrar porque assim eu sou uma artista de palco eu preciso estar de bem comigo mesma pra fazer aquilo então foi muito difícil eu elaborar todas essas questões que eu tinha com o meu corpo com a minha imagem pra poder fazer o trabalho que eu sempre sonhei porque a questão toda é que eu sempre vi que o meu trabalho ele não era ele era não se bastava só na voz e na música claro que ele se basta na voz e na música mas eu acho que tipo eu sou eu sou uma performer então pra mim eu poder conceber uma ideia e poder realizar essa ideia sem nenhuma concessão como eu venho fazendo nos últimos trabalhos é muito libertador eu acho que é a coisa mais importante que eu conquistei junto da minha autonomia absoluta artística de poder fazer as coisas mas é muito poderoso tu poder subir no palco pra cantar não seria o Belezas não seria o show que é e nem o disco que é se eu tivesse ali com qualquer outra coisa tipo se eu tivesse ali sei lá com uma camiseta e uma jeans cantando não teria como sim, claro porque é um espetáculo é magia eu não trabalho com arte eu trabalho com magia com bruxaria mesmo assim eu acho que tem todo um ritual que eu preciso obedecer e que tipo finalmente depois de muitos anos eu consigo aceitar né porque ele tá aqui na tua no teu universo né e é uma loucura porque assim eu sempre sinto que a arte ela me propõe um desafio e eu tenho que me jogar nessa fogueira e depois que eu me jogo naquela fogueira e alargo os meus traumas porque pra mim subir no palco quase pelada simplesmente com uma tanguinha e uma roupa inteira de voal né de tule que é totalmente transparente eu que sempre fui uma pessoa sexo sem ser vulgar totalmente usando a minha sexualidade absolutamente no palco que era uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de fazer não, você tava sempre ali de camisa preta calça é, toda de preta uma coisa mais discreta escondida não escondida e era uma coisa na voz era uma coisa na voz mas isso também era pra você se provar talvez que você era uma artista com repertório com voz com qualidade tinha essa questão eu não sei se era só isso acho que tipo acho que era mais uma questão da timidez mesmo acho que a voz ela sempre foi o que me defendeu assim, tipo porque apesar de eu não conseguir expressar as coisas no meu corpo eu tinha a minha voz e tinha o texto pra falar então mesmo que eu estivesse parada cantando sentada num banquinho eu sabia que aquilo acho que aquilo foi o primeiro momento né tipo eu acho que a gente vai passando por etapas e agora que eu tenho que eu já fiz um disco de intérprete cantando e tendo toda a minha sexualidade o meu corpo a meu serviço no palco que eu tô me sentindo realmente tipo uma grande sex goddess que eu sempre quis ser isso é agora tem outros desafios que eu tô enfrentando que são outras coisas que também estão me deixando apavorada e aí eu tenho que ficar apavorada eu tenho que superar os meus pavores pra que daqui a pouco eu fique um pouco maior do que eu sou hoje assim sabe eu acho que esse é o passo a passo assim eu sempre procuro fazer a cada trabalho alguma coisa que me apavora muito sabe sempre assim de se desafiar sim porque a coisa mais longe da autossabotagem não mas de me desafiar num nível do tipo às vezes eu tô gravando por exemplo o meu disco de faz muito tempo que eu não lanço um disco só de composições minhas esse vai acontecer em algum momento logo mais de pragal veio paralelo a essa construção desse disco sim né autoral teu com as tuas canções né que eu venho trabalhando nesse disco desde 2018 você tava na tour no da Cimente Vênus na Cimente Vênus viajou vários lugares inspiradíssima foi lá viver o mundo foi foi ótimo uma delícia aí volta com canções com coisas a dizer e começa também um processo que era uma coisa muito nova que era não só de ser a cantora mas de ser a pessoa que escreveu a letra escreveu a música sozinha eu produzi esse trabalho tipo antes de levar pro Jojo e pro Pink Chomsky pro Fábio Pink Chomsky que tão produzindo junto comigo esse trabalho eu levantei todas as músicas eu toquei todos os instrumentos eu pensei em todos os arranjos eu pensei em todas as coisas eu desenhei todos os figurinos eu desenhei o show eu fui fazendo tudo isso é como se fosse um grande de TCC e é claro que isso me apavora até agora eu estou ainda trabalhando nesse porque agora eu tive que dar um tempo nele que a gente tava gravando ele pra lançar em 2023 era a ideia aí veio o show cantando Gal Costa no meio disso foi um grande blast um convite do Sesc foi a Sucena veio aqui ai amo maravilhosa veio também e assim a gente conversou obviamente né pra além da carreira dela também sobre esse momento de cantar Gal né que pra além da música a Gal foi uma transgressora continua sendo e continua sendo e continua sendo né ela é muito maior do que só a música que ela interpretou né com certeza acho que ela é um símbolo né sim Gal Costa eu acho que ela é uma um emblema ela é um ela é um arquétipo ela transcendeu a ideia do ser ela foi pra um lugar mitológico total temos o que Maria Padilha Pombagira e Gal Costa exatamente uma nova entidade brasileira é isso gente quem é macumbeira sente porque a Gal ela tem essa ela sempre teve essa força no trabalho dela ainda que sendo intérprete né porque intérprete sempre fica ai vamos lá os compositores os compositores mas que compositores né que a gata sabia ela sabia ela tinha uma boa turma ali do lado dela ah mas quem tava do lado dela também não era bobo né qualquer musiquinha ali na mas era da sensibilidade dela também porque é isso ela era intérprete mas assim a intérprete é um foda entendeu tipo assim tu construir um repertório tu ter a qualidade técnica dos discos mas ela tinha uma coisa estética também Libriano tinha uma coisa estética dela com relação a escolha de capa com relação a postura no palco com relação a roupa ela chiquérrima e você incorpora tudo isso no teu trabalho mas eu acho que tem uma coisa da Gal porque que deu certo isso porque a gente é parecida mesmo a gente nasceu no mesmo dia então é isso eu acho que o que foi legal desse trabalho cantando Gal porque ele caiu como uma luva porque eu também sou que nem ela nesse sentido tem uma coisa muito essencial dessa coisa muito selvagem muito muito libertária muito sereiosa não foi uma coisa difícil de fazer entendeu eu sinto que todas as músicas que eu cantei do Belezas elas eram minha história você pôde escolher as músicas o repertório ou sim tipo tudo escolhe o repertório de Gal ou não tem que ter essa tem que ter essa tive toda a liberdade do mundo assim na verdade a minha empresária me ligou era março acho fevereiro de 2023 e eu tava lá gravando meu disco X e aí ela me ligou assim olha o Sesc te convidou pra fazer um show em homenagem de Gal aí eu fiquei assim ai sério gente meu Deus que desafio meu Deus do céu o que que eu faço aí veio a coisa do desafio né aí eu falei ai Ana Paula vou pensar aí eu desliguei o telefone e minha pombageira bate no meu ombro na hora e falei assim querida você tá louca garota o que que é isso é síndrome de impostora e foi uma coisa meio de uma uma coisa assim tipo assim querida você tem 15 anos de carreira você pode fazer isso porque eu ficava meio assim Pogal é um negócio pra mim que é sério sagrado né mas aí eu pensei assim mas também pode ser divertido eu pensei assim comigo pode ser um pretexto pra eu pegar a minha banda e fazer um show gostoso de cantar porque é claro que também tem a coisa de ser um repertório muito íntimo meu porque na hora que eu tô cantando Vaca Profana ou Tigresa ou essas músicas que são muito empoderadoras mesmo é uma coisa que me mexe muito comigo eu tava de fato vivendo aquele momento de desbum de total e loucura mas é um trabalho que ele diz respeito a todas nós então tem uma coisa de é bom eu nunca tinha feito um trabalho que eu tava cantando algo que era do Brasil que era uma coisa da minha cultura que eu não tava contando tô contando a minha história através dessas canções mas que ali através da Gal a gente tá contando a história da música do século XX e XXI sabe então assim tem muitas muitas camadas esse trabalho e aí eu me senti super provocada porque eu pensei assim bom então tá né vou ter que fazer um negócio que é um tributo e é um tributo sério mas ali como era uma coisa pro palco eu não fiquei tão 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 é insegura porque o palco sempre foi pra mim um lugar de experimentação eu acho que o palco é um lugar que tem margem pro erro tem margem pro ajuste é uma coisa que eu gosto de fazer é muito prazeroso então foi tem margem pra pro infinito de possibilidades eu posso fazer um show com cada repertório se eu quiser sabe não tem uma uma formatação diferente de um disco que é uma coisa sedimentada sim que depois o registro ele tem uma data né ele é uma fotografia depois você não pode mexer né mas aí quando veio esse convite eu fiquei nisso e aí na hora também eu já pensei olha o show chama beleza são coisas às vezes por dentro vai ser mais ou menos por aqui tinha algumas músicas que eram muito importantes pra que eu que eu queria cantar como nada mais que primeira música que eu pensei assim ai que bom vai ser um pretexto pra cantar essa música eu tava louca pra cantar essa música porque eu tava muito triste essa música tipo me inspirou muito pra fazer o show quando eu comecei a fazer o show beleza eu tava muito triste tipo mesmo e eu senti que foi um momento que a maquininha do bicho de pelúcia me pegou assim sai da depressão querida eu fui saindo da depressão à medida que o show foi acontecendo e aí quando a gente estreou foi uma coisa tão mágica eu não esperava que fosse ser o grande a grande catarse que foi eu imaginava que isso é uma coisa muito legal muito divertida mas a emoção que eu senti naquela estreia naquela temporada de estreia eu pensei eu falei pro Pink assim ai vamos gravar vamos a gente tem que registrar alguma coisa porque eu senti que era um capítulo especial do meu trabalho que não era simplesmente um show como eu já fiz vários cantando fazendo homenagens pra vários artistas do Brasil e aí a gente pessoal vamos fazer um EP vamos fazer um EP e foi um trabalho que é isso assim eu quis chegar numa parada mais essencial e você chegou quando você desligou o telefone mas definiu o que faria o que que vem na tua cabeça porque assim é diferente você fazer um tributo a galera tem a coisa não tem que alcançar a voz da Gal não é Gal não é Gal não é Gal é uma outra história é a Felipe ali homenageando Gal com toda a sua potência com toda a sua história você carregou suas malas suas dores e seus amores sabores tudo pra esse palco onde Gal está presente né quem que você chama como que você pensa pra além de repertório mas arranjo construção mesmo de palco porque a Gal a gente fala era uma diva da MPB mas de postura pra mim Gal era punk total eu também acho ela era muito punk ela sempre foi punk eu acho que Gal é punk mesmo cansada as vezes ela era punk sim ela era muito linda maravilhosa e como que você pensou isso vou fazer com uma banda com teclado com sopro vou fazer um power trio vou fazer voz de violão eu meio que quis eu tenho uma coisa muito quando eu for fazer um projeto eu gosto muito de imaginar uma uma história tipo o que que eu tô contando nesse show assim isso vai se desdobrando da minha cabeça né a primeira coisa que eu pensei foi 60's assim os anos 60 e quando eu penso nos anos 60 eu trouxe pra mim as referências eu penso assim o que que eu gosto Velvet The Doors Janis Joplin eu sempre gostei muito da sonoridade do fim dos anos 60 eu sempre amei a coisa do guitarra baixo bateria essa coisa cheia de eco eu sempre gostei da sonoridade então assim quando eu pensei em fazer o show Gal a primeira coisa foi assim fazer um power trio e que reproduz essa coisa extremamente lasciva rock'n'roll nudez eu queria ficar semi-nua porque não é que até as pessoas falavam não vou fazer a reprodução do figurino tal da Gal gente não vai ter nenhuma reprodução de figurino de Gal porque eu não vou subir no palco fazendo drag de Gal entendeu não precisa então a primeira coisa que eu pensei é ano 60 é Factory Girl Factory Gal Angie Warhol Candy Darling a coisa que eu fiquei a história que eu contei na minha cabeça é tipo como se hoje em dia pra mim tem isso como eu tava vivendo muito a noite DJ de festa doidona até 11 da manhã virando noite completamente doida e drogada durante durante esse período uma Christiane F ali uma Christiane F uma Kate Moss era real e aí eu tava querendo na verdade contar contar o meu momento assim e eu fiquei pensando muito nessa coisa tipo de de se a Gal fosse uma 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 musa do Warhol eu fiquei viajando Nova York mas não a musa que atirou nele né não não a Valerie não eu pensei mais na Candy Darling né essa coisa dessas figuras da noite e também pensar assim sempre que eu vou nas festas e eu vejo toda a minha geração todas as pessoas LGBT as não binárias as pessoas trans é todo mundo quando toca a Gal é sempre muito visceral então ela é um símbolo da nossa comunidade então ali tu vai pra noite de São Paulo pros inferninhos mais insalubres toca a Gal Costa as pessoas param tudo que elas estão fazendo pra cantar Gal então tinha também esse encontro dessa noite paulistana com Nova York dos anos 60 The Doors Janis Gal Costa no Fatal porque tem isso né o guitarra baixo bateria é o Fatal primeira coisa que eu pensei é isso né fazer um show de rock e o look foi maravilhoso porque como a gente não tinha não queria fazer nenhuma nenhuma menção a Gal Costa eu pensei chamei Alma Negro que faz as makes e também o figurino dos espetáculos e eu falei amiga a gente vai fazer show Gal mas a gente não vai fazer nada que pareça a Gal eu quero tipo uma coisa que é nudez assim uma coisa que fique muito aparecendo o corpo e inspirada na Cher porque tinha tanto a Gal quanto a Cher são duas cantoras muito glamourosas muito lindas que sempre mostraram muito o corpo e a Cher tinha aquele cabelo longo e comprido e aí eu pensava bom a Gal não é associada com o cabelo longo e comprido mas essa ideia de tu tá meio pelada meio vaporosa no palco é a Gal então eu tentei traduzir a Gal pra coisas menos óbvias que eu sempre gosto de dar uma entrada um pouco na uma mergulhadinha uma mergulhada no que tá por trás no que a Gal também se referenciou a Gal gostava desse movimento a Gal que eu vi o The Doors e a Janice Joplin pra fazer então não é beber só da fonte da Gal mas de fontes primárias né da época falar dessa época e cruzar a época do desbunde dos anos 60 com o desbunde de agora porque eu acho que de fato a gente tá vivendo a maior revolução sexual já vista é uma revolução sexual de comportamento a gente tá vivendo na época da PrEP é o pós-AIDS é o pós tipo a gente agora tem né a PrEP que previne as pessoas estão trepando de novo é a comunidade LGBT tá causando barulho a gente tá vivendo um retrocesso mas as pessoas trans tão trabalhando a gente tá longe do ideal mas eu sinto que a gente tá realmente fazendo um barulho que é histórico e tão importante tão transgressor e tão seminal quanto foi aqueles anos 60 não e ocupando espaços porque assim eu não lembro da Gal por exemplo acho que a indústria fonográfica né que ela estava submetida também tinha essa questão ela não era uma artista na prateleira artista LGBT GLS na época até nem existia né exato a Simone também não isso eu lembro mais acontecendo já na era de sei lá Maria Gadu uma coisa Ana Carolina uma outra história uma outra época de música mais recente né porque era onde tinha certa visibilidade antes não existiam pessoas queer não não se falava eu lembro quando o Lauro Corona faleceu o próprio Cazuza eu lembro que isso não era infecção generalizada e aí não tinha muito tinha muitos preconceitos com relação à comunidade LGBTQIA P+, tinha muitos preconceitos com relação à AIDS que era uma doença extremamente vinculada à comunidade né então eu acho que nesse sentido a gente deu uma apesar de tudo que passamos a gente deu uma evoluída nessas conversas né e uma avançada também na ciência com relação a tudo isso que eu acho extremamente importante né porque as pesquisas estão aí a conversa sobre né os corpos tá posta não tem como alguém retirar de pauta mas tem coisas óbvio a gente tem que estar sempre vigilante porque o retrocesso piscou votou tá aí né mas esse movimento que a gente vive hoje e de artistas é que eu não gosto de falar artistas LGBTs porque daí você reduz uma arte né artistas que são LGBTs que são LGBTs estão ocupando os espaços é na verdade a gente sempre teve né assim a questão é que tinha uma invisibilidade tanto é que grande parte dos artistas que eram LGBT não falavam isso não era uma questão era uma coisa que era sempre a comunidade LGBT propôs as melhores coisas as maiores transgressões das línguas a gente sempre teve né os grandes rockstars do Brasil são LGBT as grandes cantoras do Brasil são LGBT não tem uma galera conservadora falando do Renato Russo eu falei gente a galera nem imagina é mas é que eles sabem mas é uma coisa útil entendeu as pessoas elas tinham muito era muito hipócrita e hoje também tem uma uma questão também que apesar de tudo isso também a galera pega os artistas LGBT botam tudo num balaio como se fosse uma coisa só sim é isso e acaba que tipo tá elas por elas no fim sei lá porque também é isso né antigamente tu tinha lá uma Cássia Ehler no Domingão Faustão hoje em dia tu não tem mais tantas sei lá mais difícil de tu ver mas quando você vê na televisão tá a Pabllo ah sim mas a Pabllo quase não vai aparecer a Pabllo quase não aparece na TV a Pabllo quase não toca em rádio ela é um sucesso graças a fanbase dela e aos números de internet assim mas sei lá assim ela é uma figura que ela é muito maior né ela é tão grande ela é tão gigante magnífica e eu amo ela profundamente pela música e por tudo que ela representa e por tudo que ela faz por nós mas é uma artista bastante boicotada viu a galera boicota muito a Pabllo não tal qual a Glória também né sim eventualmente aparece nesses programas de auditório porque também eu acho que a TV ela perdeu essa adesão que nós tínhamos né grande aí sei lá 10 anos atrás é a gente explorava muito que se a gente consumia muito a televisão né e aí hoje você tem outros caminhos né o audiovisual pra você e pra esse seu momento porque eu vi que você fez muitas coisas audiovisual ali se jogou eu amo se jogou na indústria cinematográfica vários clipes enfim assim esse show Belezas gravou em vídeo vai ter um desdobramento dele não sei meu vamos ver eu estou aberta a marcas que quiserem pagar a questão é toda o seguinte eu sou uma artista independente sabe eu gravei dois discos do bolso e eu eu tenho que direcionar o meu investimento eu acho que o Belezas o grande o que é legal dele o que eu sinto é ele deu certo como disco porque ele é um disco sucinto e porque ele é pontual eu gosto como eu estou homenageando o Gal que é uma coisa muito magnânima que é uma coisa grandiosa eu acho que menos é mais sabe eu não sinto nenhuma vontade de que esse trabalho acabe virando um volume 2 um volume 3 um disco um DVD porque assim a obra da Gal está feita está posta eu peguei justamente os 10 momentos do show que eu acho que eu estou mais que tem mais autoralidade porque assim eu não sinto necessidade de gravar Divino Maravilhoso eu não sinto necessidade de gravar não sinto necessidade de gravar Recanto Escuro que eu canto no show o show tem muito mais músicas que tem no disco mas eu acho que para o palco funciona para o disco não agora eu adoraria sim ter um registro audiovisual desse trabalho em vídeo mas eu sinceramente assim faria isso se eu tivesse um patrocínio porque eu do meu bolso e do meu tempo que está raro para eu terminar o meu trabalho autoral que é o que é a minha prioridade eu prefiro que isso seja um grande mistério quem viu viu acho que nem tudo precisa ter registro eu gosto até de certas coisas não terem registro sabe porque também atesta mais a importância da gente estar presente ali fazendo as coisas e também assim o que não falta é vídeo de youtube o que não falta é conteúdo de instagram sabe sim eu queria mas se fosse aquela se alguém pagar para fazer se alguém bancar é que o problema não é nem isso o problema é para eu lançar um disco ao vivo do beleza tipo assim é muito direto autoral gata tipo assim eu tenho que pagar muito dinheiro você não sabe a quantidade de dinheiro que é assim pagar os autores e não estou achando ruim acho que tem que pagar bem os autores acho mas eu sou uma artista independente pequena gata eu tenho que escolher ou dou o presente para um ou dou o presente para o outro entendeu e agora no caso eu acho que assim o meu trabalho agora é fazer o meu trabalho de compositora de artista que é isso que me importa e que peta o disco autoral porque a gente estava falando que ia sair um disco ali em 2023 quando você recebeu o convite o disco ele para o disco ele está nos finalmentes a gente está eu graças às deusas eu gosto muito de ter tempo para fazer as coisas mas você ainda gosta do disco amo tá não porque de repente está lá no estúdio você escuta lá não não eu tenho ele foi amadurecendo o disco foi amadurecendo com o tempo eu gostei de ter esse tempo para amadurecer ele assim eu acho que ele chegou num lugar que eu estou bem satisfeita falta gravar algumas coisas pontuais mas é porque você também passou por uma pequena revolução nesse processo Gal sim hoje eu sinto que eu como cantora melhorei muito porque o repertório da Gal me exigiu eu fiz assim deu uma sofisticada tão grande no jeito que eu canto que agora eu estou vendo o meu disco autoral com outros olhos e ao mesmo tempo também acho melhor que eu enquanto intérprete estou muito melhor para poder encarar essas músicas assim então ele vai ele está o meu problema amigo é tempo porque eu estou viajando tanto eu estou fazendo tanta coisa com belezas que eu estou tendo dificuldade de parar sentar e terminar o disco porque ou quando eu posso o produtor não pode quando o produtor pode não tem um estúdio então assim está meio confuso isso mas assim faz o que tem que fazer eu confio muito no repertório eu não tenho muito essa ansiedade preciso lançar agora não as músicas estão feitas elas vão continuar sendo maravilhosas daqui a um ano se nenhuma música você desapegou você já teve isso no teu trabalho de voltar para um disco seu eu falei desapeguei dessa música eu escrevi não sou mais eu isso não não existe isso vai mudando tem coisa que eu escrevi nova que entrou tem coisa que saiu vai mudando com o tempo tem coisas que eu aprendi sobre a minha experiência com o Belezas que agora eu posso aplicar nesse trabalho então eu acho que assim eu acho que eu gosto muito de pensar na obra assim sabe tipo o que a obra é as vezes tu tem que fazer por exemplo no Belezas tinham algumas coisas que caíram fora tinham músicas gravadas que eu ouvi e falei isso aqui não está no disco isso aqui não está no disco e pronto tipo porque eu quis deixar o disco com uma experiência mais contundente então estou nesse processo mas vai vir aí estou ansiosa vai lançar disco cheio autoral sim o seu disco vai ser cheio e como tem sido você a garota que começou lá na época de mudança digital todas essas questões lançar um disco cheio em eras de algoritmos qual que é a tua expectativa porque assim é o que você tem feito é que esse disco ele já está ali no forninho já há um tempo como você pensa você vai lançar singles vai lançar não acho que não vai lançar tudo de uma vez eu gosto de lançar tudo de uma vez e já vai sair para show é não sei também a gente vai fazer isso acho que vai ser ano que vem esse ano não tem como lançar não vai pensar no assunto não vou pensar porque eu tenho que terminar mas assim já avisando o povo eu queria estava planejado eu lançar o disco esse ano só que acontece que eu estou com show até novembro meu amor que bom então eu não posso agora falar assim tchau beleza não dá o público está demandando acho que tem muita coisa para fazer ainda com belezas e que esse disco não era para ser isso eu fui pegando surpresa não sabia que ia ser uma turnê longa as deuses abençoaram e eu vou aproveitar você quer cantar isso aqui então vai eu vou aproveitar um ano cheio para você não, eu acho que é assim tipo eu quero lançar ano que vem com calma vai ser olhando só para o disco olhando só para você para o seu trabalho esse ano eu vou curtir agora que fazer a turnê terminar ele com calma deixar com um som incrível fazer uma puta capa fazer visuais entregar tudo que as crianças querem você vai fazer a capa? você que vai fazer? já está pronta já está pronta já está pronta assessoria de imprensa cadê os spoilers por aí? já está pronta quero revistinha com pôster entendeu? quero revistinha com letras e pôster vai ter o pôster da Playboy pelado assim amei só com véu que véu querida o véu já usei agora eu vou mostrar o cu é isso? amei amei vamos botar esse culpa jogo o que é isso? ah mas é isso acho que esse tipo é muito é muito legal vir depois de muitos anos assim eu sempre misturei músicas minhas com músicas de outros autores mas tem alguns trabalhos que eles são tão íntimos que acho que eles tem que vir assim de um de um jeito só vamos ver de um jeito especial e a sua a sua galera a sua turma a sua fanbase como que eles assim tem uma galera que te acompanha acompanha a tua carreira te deseja e como tem sido assim administrar essas expectativas porque você falou que eles sempre foram super carinhosos em todos os momentos da sua carreira muito muito queridos né e como que está esse gerenciamento porque você é uma pessoa muito perto das pessoas vai lá vai discotecar eu acho que as pessoas elas estão elas torcem muito por mim sabia eu sinto isso que as pessoas me entendem eu acho que elas a experiência da pandemia e de fazer o Love Cato Live que a gente fazia as lives né toda quinta-feira aquilo eu acho que deu uma perspectiva pra mim tanto da minha relação com o público mas da relação com o público pra mim pelo menos é como eu me sinto de que existe uma pessoa ali que está dando sangue pra fazer aquilo ali então eu entendo que quando eu vou lá e falo gente infelizmente não vai sair discos esse ano vai sair ano que vem eu sei que as pessoas estão entendendo que assim eu estou fazendo o que eu posso porque apesar da gente agora estar conseguindo ter um pouco mais de folga ter um pouco mais de estrutura por causa do show do Belezas a gente esse é um trabalho que ele está servindo pra reestruturar toda a nossa vida não só a minha mas a vida de todo mundo que trabalha comigo sabe porque a gente veio de um momento de merda de merda então assim a gente estava totalmente assim as pessoas sabem o quanto eu ralei as pessoas me viram e fazer o show ou só eu mais um músico ou eu sozinha de voz e violão eu indo viajar sem produção eu ia pra tudo que é lugar pegava maquiagem fazia ligava o cabo fazia não sei o que eu sempre fui de botar a mão na massa eu sou a garota do faça você mesmo do punk rock então isso foi uma coisa que quando veio a crise e eu tive que tipo falar assim tá gente acabou o glamour agora vamos falar sério vamos brincar vida real vida real é isso e eu acho que as pessoas elas super me entenderam e eu acho que elas respeitaram esse momento e elas continuam me entendendo e eu acho que eu também conto com essa com essa coisa unilateral assim unilateral não desculpa horizontal de poder falar olha gente é o seguinte tipo aconteceu isso vou fazer o que eu posso e as pessoas entendem porque eu sou um ser humano eu não sou uma marca eu não gosto de pensar em mim mesma como ai qual é o seu branding não tem branding não quero ser um produto eu não me vejo como um produto eu me vejo como uma artista que tem suas coisas eu lido com ansiedade eu tenho meus vícios eu lido com a minha depressão eu lido com várias coisas e isso pra mim é tão importante quanto impressionar fazer qualquer coisa assim sabe acho que tipo humanizar o artista é a melhor coisa que tem você fica refém de redes sociais não mais graças ao Gustavo graças a Deus eu nem olho mais Gustavo durante muito tempo eu fiz as minhas redes sociais durante toda a minha carreira quase assim eu fiz as redes e era muito pesado porque eu gosto de não ter que ficar lidando com isso com a rede social não necessariamente com as pessoas mas com esse refluxo aí que a rede social acaba trazendo é tipo é porque assim tem um planejamento que me escapa porque é uma coisa que tu tem que realmente ser uma pessoa muito especializada nisso pra que aquilo tenha uma funcionalidade e eu fazia porque eu não tinha outro jeito não tinha orçamento pra ter esse esse staff esse suporte mas agora que graças a Deus eu sei que tá tudo ali colocado do jeito certo que a gente tem tipo as coisas bonitinhas e que o o recado chega nas pessoas que as datas chegam de show eu tô muito aliviada quando eu quero entrar eu entro as vezes eu entro lá live falo com as pessoas é porque também tô descobrindo que é muito bom ficar fora das redes sim eu gosto muito disso sabe tipo que o nosso conteúdo eu não quero ser uma nunca jamais uma artista publicitária porque eu sinceramente detesto abrir um instagram não a gente tem artista que a gente entra o artista só tá vendendo coisa eu não quero eu prefiro não vender tem dinheiro que eu não quero ganhar eu acho que tem umas coisas que a gente faz por grana que eu não quero fazer eu não faço qualquer coisa por dinheiro isso é uma coisa também do Gal que eu amo quando fala como é que é eu não preciso de muito dinheiro graças a Deus isso é meu lema de vida eu quero ganhar dinheiro com meus shows eu quero ganhar dinheiro com as pessoas pagando pra ver o meu show eu quero ganhar dinheiro com meus vídeos eu quero ganhar dinheiro com minha música com a arte sabe tipo pegar e ficar fazendo publi pra mim é um porre eu detesto eu prefiro não fazer muito bem a menos que me pague muito bem e que tipo com aquelas malas de dinheiro em aeroportos exato que tem todo um esquema mas assim se quiser fazer a marca não tô dizendo que eu não faço mas assim se quiser fazer um negócio eu posso lá botar uma lata lá de cerveja lá no clipe ótimo mas ai detesto o publi gente só mensagem só aquele Jequiti brilhando e bem pago assim do nada né o Jequiti tá ótimo ai não pode falar o nome da marca eles não tão pagando a gente ai não usem Jequiti foi fijo me conta tem pessoas que te mandam letras de música escrevi achei sua cara grava me conta o que você achou você tem essa relação também com as jovens que estão chegando não são tão jovens não amor as pessoas me mandam é muito engraçado as vezes as pessoas me mandam assim ai fiz essa música eu pensei eu vou ouvir a música é um tango eu falei amor mas eu já fiz o saga já foi mas o saga era pra ser um samba era mas não foi hoje ela é outra coisa já é um pós punk doido mas eu você recebe esse tipo de eu recebo mas assim é muito difícil porque apesar de eu ter assim tem muita gente que me manda música e eu acho que a música é excelente e que eu acho linda a música não é uma coisa só que eu tenho uma coisa comigo que assim o meu repertório é o seu repertório é assim o que eu escolho pra cantar não sei acho que a única música que que aconteceu assim foi eu não quero mais e não foi porque eu foi uma história doida porque o Igor de Carvalho cantou ela num táxi e eu gostei mas assim nunca aconteceu porque eu tenho um recorte muito claro do que eu quero fazer ali então geralmente ou são músicas que eu já tô ouvindo ou músicas que eu tô escrevendo ou músicas que eu tô fazendo parceria ou alguma coisa que eu quero regravar que tem uma coisa muito íntima com a minha história então é difícil eu querer gravar o que me mostra apesar de achar muito legal mandem músicas mas assim não tenho muita esperança porque eu sou péssima eu sou chata eu demoro pra gravar 10 anos em um disco e outro e aí são sete faixas que eu fiquei cinco anos ruminando mas aí a gata pode te indicar um bom produtor pra você gravar seu próprio som mas aí eu também tô velha o problema de ficar velha é que agora eu sou minha produtora indica os amigos manda a job pros amigos sabe quando a pessoa fala que a gente fica velha e começa a criar panelinha sim é verdade e é bom que seja porque a gente demora acho que demora muito tempo pra entender com quem a gente tem afinidade de trabalhar com quem a gente anda eu sei lá faz uns 10 anos que eu achei a minha turma e assim desculpa gente eu não vou mudar minha turma não é aquela sabe quando a avó fala vai caçar sua turma é isso achou a turma todas as nerds as otaku e as góticas todas juntas latinas latinas as alias já na alma tem a florência argentina a grissel é uruguaia a alma negro é um pouco argentina porque ela é dali quem mais que temos de latino-américa por enquanto ah tá mas enfim tem muitas latinas né é um encontro da ONU só de gatas tem de tudo que é do lugar do Brasil gata já tô vendo aqui o coque aqui já fazendo uma dancinha de tiktok pra encerrar o papo pra não te atrasar no sesqu eu tenho mania de atrasar as pessoas do sesqu não tem problema que a gente já vê até meio pronto aqui com a visagem amei tela aqui amei também amei obrigada e essas bijus eu vou roubar eu vou te mandar todos os links ela vai fazer uma curadoria as botas que tu não viu vocês não viram a bota dela eu não vou colocar a bota eu tô de short depois eu mostro pra você bota uma fotinha na edição abre essa câmera aqui Juju olha isso gente eu preciso e eu amei o salto que é um salto que a gente pode usar na noite que não fica descadeirada é um salto all star entendeu a coisa pro dia a dia assim pra né assim jogar uma bola jogar um vôlei de areia jogar uma bocha jogar uma bocha Felipe Cato comigo hoje nos estúdios galera seguinte obrigado pela companhia obrigada mesmo muito bons shows até novembro que venham mais novembro dezembro tem muita coisa gente se liga lá no arroba Felipe Cato nas redes sociais cinijóia cinijóia em São Paulo dia 10 de maio venha para o cinijóia comigo cantando Gal Costa e sucessos da minha carreira esse eu quero bora bora estarei lá com uma bota prateada no dia intergaláctica que número tu calça 39 não me cabe por um número não me cabe sabe que cabe vamos trocar aqui você já faz show com a bota galera seguinte vou ficando por aqui vamos trocar as gatas de bota aqui hoje acompanho francamente nas redes sociais também pela rádio difusora Junjaí no instagram é arroba programa francamente estamos no youtube e todas as redes de áudio e vídeo aí pela sua internet combinado vou ficando por aqui fiquem bem bebam água e tchau yes francamente com tainan franco